Caralho, tô contra um Ringer, velho. E lá vamos nós! O Kimp já tá com sono? Tô nada. Já ganhei duas, rapaziada. Eu posso estar numa sequência de derrotas, mas pro Dumba eu não perco. Foda-se, ninguém perguntou pro player aposentado. O Minerva é dois pés no peito, velho. Perder pro Minerva, eu paro. Paro de jogar LOL. Preciso vai dar uma win agora, na minha Kiana. Achei que o Rumble ia. Ih, rolado. Caralho, brabo. Minerva tá trollando. Rui. Podre. Que Nerva, você é podre. Ai, trollei. A Kiana tá jogando fino, velho. Era bom. Horrível. O Minerva tem que ser bem cuzão, mano. Não dá pra brincar com ele, não. Tem que ser cuzão. O Minerva gosta de brincadeira perigosa. Chora, noob. Chora que eu gosto. Não pode ter Preyade Pro Player. Preyade Pro Player. Preyade Pro Player? Mano, o Minerva aposentou, rapaziada. Tem que amassar ele, isso sim. God demais, velho. Isso tá louco. Gente, é pra reportar o Brits. Eu morri, velho. Caralho, fui digitar e morri igual um pão. Ah, so close. Falou, bosta. O cara é muito, mano. Não falou nada. Que bom que você é, Menchaco. Reflete o palhaço que você realmente é. Opa, nervinha. Queima, porra. Burn, motherfucker. Burn. Ah, os caras não vieram drag pra se matar, né, velho? Pimp, acabei de perder no Tetris e estou triste. Poderia me dar um ban? Obrigado. Às vezes uma derrota faz com que a gente fique motivado pra ganhar várias. Opa. Aí eu gostei, hein? Tô falando, mano. O xadrez bufou minha gameplay no LOL, velho. Tô ficando bufando meu que aí no xadrez e jogando LOL de vez em quando, sem forçar. E tu tá, fi? Ai, ai, ai. Os caras não vão jogar. E aí, mozão? Chegou já em casa? Tô aqui jogando LOL, fazendo uma stream. E botando Minerva pra mamar. Coitado desse blitz dele. Fazendo um videozinho, né, com Minervinha. Preguês. Preguês de longa data, né? Cliente antigo já. Uh, pula. Combado. Calibra os rook, pô. Coitado do seu AD. Não faz uma. Opa. Aí surfou, hein, amigão? Ai, esse Minervinha. Muita sapequinha, né, velho? Minervinha é muito sapequinha, né, velho? Foi só virar streamer que a gameplay foi nerfada. Impressionante. Agora ele precisa conversar. Além de jogar, não consegue dar conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. É foda, né, velho? Ai, ai. É complicado. O estudo desse vídeo vai ser Minervinha. Depois que aposentou, nunca mais clicou. Rapaz, que crime. Ah, mas eu vou te perdoar dessa vez, viu, Minerva? Você tá autofio, caiu contra o melhor chaco do mundo. Tem que dar um desconto, né, rapaziada? Não dá pra ser um filho da puta, né? Vamos dar um descontinho pra ele, né? Um descontinho, né, meu? Pegou esse blitz canseira dele, né, meu? Ui, acertou, hein? Puta, tem um ranger aqui? Não. Aí tem que dar um descontinho pra ele, né? Senão dá uma pegada. Hum, Minervinha. Aí dá uma pegadinha, né, meu campeão, né? Caralho, esse Zillian brincando com o perigo. Arrumou! Bem na torre! O reflexo tá em dia, hein, família? Falando, meu que tá aumentando no xadrez, rapaziada. Minervinha, tá quieto? O que foi, bebê? Vou te dar um desconto porque tu tá com esse blitz criminoso. E, pô, tá contra o melhor chaco do mundo, né? Aí dá uma pegada. Tomou uma surra, coitada. Gente, é pra reportar? Nossa, gente, Minerva tá muito fraco. Que que é isso? Vai ser uma pomba jogando low? Se eu dizer. Apaziada, vou ter que voltar pra minha conta lá, hein, mano? Jogar uns normal game. Tava mais difícil que essas ranked aqui. Pro Player, Monohiro. Agora entendi porque o chat fala que prefere ver eu no normal game do que eu na ranked aqui no Challenger. Olha isso, que da graça. Pelo amor de Deus, velho. Minerva tá tiltado? Não diga, não tá falando nada, tá quietinho. Igual do Minerva é porque a nossa brincadeira é mais perigosa, né? A gente se ofende mesmo. A brincadeira, mas não é aquela brincadeira, ai, seu noob. É ser horroroso. A gente já, mano, é dois pés no peito. Porque hoje não é o dia dele, né? Virou streamer, fica mais difícil, né? Nossa, que crime. Crime, crime, crime. Daqui pra cadeia. Ai, ai, ai. Em pimenta, parabéns. Você achou alguém pior que você na jungle. Meu Deus, tá em choque. Não vou de pnão, senão... Porra, vou perder meu MVP. Mas ele tomou um combinho que ele não entendeu nada, eu acho. Muito obrigado pelo sumi, TNCL Campos. Hoje é meu aniversário, ver se puder, mandar aquele salve humilde. Um cacá de chaco, mano bola, tamo junto. Feliz aniversário, TNCL Campos, meu parceiro. Tamo junto, cacá de chaco. Muito sucesso, saúde, que Deus te abençoe, dá-lhe. Tudo bem! De certo. De certo? Aham, esse cara jogou demais. É isso, rapaziada. Deixa o like e compartilha minha nervinha freguês, né? Toma. Espero que... Caralho, eu não tô gravando.